E aí galera, eu quero pedir perdão pra vocês pela má qualidade de vídeo e áudio Boa parte desses vídeos e áudios eu recebi eles pelo WhatsApp Eu editei tudo hoje de madrugada, tá? Esse evento morreu hoje E eu tô fazendo toda essa correria pra postar logo Porque hoje de tarde eu vou pro retiro E pode ser que eu seja arrebatado lá Daí todo mundo junto, né? Mas é isso, fiquem com o vídeo Fala galera Eu pensei em agora começar a gravar esse vlog Peguei meu motinho, tomei meu banho Vim aqui pra Poa pegar essa comba emprestada com o meu chefe E hoje vai rolar um evento NASC aqui em Poa Só que eu tô indo lá em Eldorado buscar o pessoal pra isso Aí ó, eu peguei o primeiro integrante da Baderna Vamos tacar ali a madrugada? Vamos dar ali que é a EMA, Porto Alegre, tchê Vamos lá buscar o resto Partiu o som nascente Buscar a próxima Olha ali quem tá Vire a esquerda em Rua Mel Vire a esquerda Em seguida vire a esquerda Tá tudo bem atrás, Ju? Não tá balançando demais Vire a esquerda Induzir os menos Vire a esquerda em Rua Mel A gente vem e sequestrar a tua filha Olha só Oi, oi não Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Pedimos que o Senhor conduza esse veículo Eu tomei banho e vim suar do futebol Ô, tem que puxar o banco pro Brian ir pra trás Empurra toda a porta aí, Brian Chegando no local Não, não é aí, cara Vai na frente Ah, o Iguadão parece um brigadiano Fala, galerinha As gulia tão cansada Esse aqui tá animado Mas depois dorme no culto E esse aqui não é crente ainda A gente vai conversar Que não, galera Você tá chegando Lá no final Você tá chegando E meu bigode tá lindo Ali eu estarei O nome de Olha ali, meu Tem que dar uma direção lá Pô, eu acho que eu tô gravando Agora é colocar dentro de um programa Que ela não pediu pra entrar Agora vem lá Acabou a água E alguém diz Ela precisa de água Mas o milagre de Deus Na vida de H Não é trazer água Pro deserto dela É abrir os olhos de H Pra fazer enxergar A bondade de Deus Que já tava lá A graça de Deus Que já tava lá O favor de Deus Que já tava lá Por favor, levante a sua mão Mantenha a sua mão levantada A Deus está dizendo A minha palavra Nessa madrugada É colírio Para os olhos De alguém É sentindo o Senhor Que te ama De uma forma Que talvez você Nem consiga entender E esse amor É tão grande Tão intenso Tão real Que esse Deus Te trouxe aqui Nessa hora Decepções Frustrações E traições Você carrega Traumas E marcas Na tua alma Mas só Deus Conhece a fragilidade E a carência Que corrói O teu interior Como uma doença Vai dizimando O corpo de uma pessoa Mas vê se Deus Te trouxe Nessa madrugada Aqui Aqueles pensamentos Tipo assim Vou juntar Uma meia dúzia De peças De roupa Vou colocar Numa sacola Tá entendendo? Não constrange Não constrange Mas Nessa vibe Que você tava Assim Meia dúzia De roupas Numa sacola E vou vazar É assim Ou não é? Vem cá Então Que eu vou te dar Um abraço E depois foi um momento Que nem esse Nada combinado Nós cantamos Nós oramos Deus falou E o fruto disso Está aqui agora Eu acho que não tem mais tempo Eu acho que não tem mais tempo E talvez você vai entender O que eu vou dizer Mas eu acho que não tem mais tempo De nós ficarmos brigando Pra ver quem canta mais Quem prega mais Quem tem mais agenda Qual é o culto que dá mais gente Não, não, não A nossa guerra não é contra a carne A nossa guerra é contra a glória Alguém entende isso aqui? Aleluia A boca se abre E as mãos Sozinha o pé As mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o senhor Pra dizer Pra dizer que tu és o rei Então conta teu reino Foi Teu reino é sempre tendo A gente se levanta Justiça e bondade Bondade de Deus E voa É a glória Pra dizer que tu és o rei Deixe o céu descer Deixe o céu Você pode celebrar a presença do Senhor Meu querido Deixe o céu Deixe o céu descer Deixe o céu Deixe o céu descer Liturgias Mas graças a Deus Pela liberdade do Espírito Santo Alguém está entendendo Oh glória Graças a Deus Alguém não tirou a mão do ombro Da pessoa que está ao seu lado Bendito Que presença especial Do Senhor Aqui irmãos O glória É o nome de Jesus Graças a Deus Que não existem protocolos Aqui na vigília Bendito seja o nome do Senhor Graças a Deus Por todas Dizem por aí Que os nossos jovens Vão morrer ou de depressão Dizem por aí Que a depressão Vai tomar conta de todos Vamos lá Esse aqui é o Namã Fala galera O movimento começou na casa dele Não sei se estão me escutando Mas depois eu dou uma levantada Eu grito Eu não preciso levantar Levanta tudo Vai Eu ia te perguntar Como começou o movimento Eu queria comer esfirra Eu nunca mais comi esfirra na minha vida Eu tenho medo da esfirra Eu queria comer esfirra E eu convidei os meus amigos Nós combinamos um grupo do WhatsApp E vamos lá pra casa comer esfirra A gente foi comer esfirra Depois resolveu fazer um momento com Deus E virou o 715 O que é o 715 pra ti? É o maior presente O presente mais lindo Que Deus me entregou Eu cuido do 715 Como se ele fosse o filho Eu sempre digo e repito Deus me entregou um presente muito lindo E o mais lindo de todos É o 715 E qual é o futuro do 715? O que Deus tem planejado Ou o que tu espera Que o 715 se torne? Eu quero romper fronteiras Eu imagino o 715 rompendo fronteiras Atravessando o estado E eu tô disposto Eu em nome de todos os 715 Eu posso falar isso A gente tá disposto a viver O que Deus projetou Só que hoje foi uma das coisas Que no começo nós não tínhamos a intenção Mas hoje a rede tá aí E como é que hoje foi para a Nega Zona? Deus colocou no nosso coração O projeto Rede E aí a gente tinha intenção Desde o ano de 2019 Eu recebi uma palavra profética de um pastor E ele disse Tira pra rua Eu não tirei Eu desobedeci Eu não obedeci o comando da voz de Deus E aí eu fiquei dois anos Sem poder fazer vigília Porque eu não tava acostumado com a rua Se eu tivesse saído No momento que ele disse Tira pra rua Eu poderia ter continuado os pontos Se não tivesse ficado dois anos parado Então em 2019 Nós recebemos um direcionamento de Deus Pra tirar pra rua E a gente só foi cumprir agora Pra gente desobediente Então obedeça É isso aí Tem que assumir o erro Olha, tomar no sermão já Não, tem que assumir o erro Eu assumo Eu faço e eu assumo Eu também, cara Que Deus profeta Deixa o abençório, viu, mano Esse movimento Não, não vai dar a levada a botar depois? Eu posso Mas vai botar antes do dia 28 ou depois? Eu vou tentar editar um mais Ó, seria editar rápido Que nem ele falou Que vai Dia 28 Às 23h30 Avenida Gomes de Cavalho 602 Tem vigília Fechou? É isso aí Ó, estão convidados Fiquem com Deus Vem olhar Como um sinal Que tu estás Neste lugar Passarinhos Bellas flores Querem me encantar Vai, Aline Vai, tem dor aí E me cumprir E me cumprir De noite Que você Vem o mais E você É bom de você E você Vai retorar Ruído da Vitória Toda vez que uma vermelha Vem o melhor Que passar De um vilagro Esse homem vai te ajudar É nas horas mais difíceis Foi uma alegria imensa estar lá na presença de Deus, na orla, consagrando aquele local ao Senhor, vendo pessoas retornando para o caminho do Senhor, pessoas sendo alcançadas pelo seu amor. E esse vídeo foi justamente para quebrar esse rótulo que pessoas colocam em movimentos. Eu senti a vontade, esse desejo no meu coração de expor um pouquinho desses movimentos que eu frequento há muitos anos e que muitas pessoas veem com maus olhos. É isso aí, gente. Vocês escutaram da boca da pessoa que Deus escolheu para levantar esse movimento? E não é apenas um movimento. É a igreja fazendo seu vídeo, é a igreja se juntando, porque lá tem diversas denominações. Não é a placa que salva a igreja, é Jesus. Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar neste lugar Todos os dias A minha vida O que não é a igreja? O que não é a igreja? A minha vida